Uuuuuh galera, vamos lá pra mais um aula hein? 3 little birds, até enrolei a língua Cause every little thing gonna be alright Bob Marley ó, na veia cara Essa música é muito boa Vamos aprender ela a tocar no saxofone né? Turma, seguinte, hoje vamos aprender essa música do Bob Marley muito conhecida, muito legal de se tocar, bem facinho do saxofone Boa, agora esperar os cachorros parar de latir Turma, a gente vai utilizar hoje aqui duas coisas da minha metodologia Que é os fragmentos musicais, onde eu ensino você a tocar através de fragmentos E também a gente vai aprender a tocar usando o sistema NRP, que é notas, ritmos e posições Hoje a gente vai utilizar os dois juntos a fim de não ficar uma hora de aula Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o fragmento musical que a gente quer tocar Então por exemplo aqui, a primeira parte da música, eu vou considerar ela como o primeiro fragmento Então por exemplo aqui, a gente tem essa primeira parte da música E aí a gente vai utilizar o sistema NRP para aprender Deixa eu colocar minha correia aqui que eu esqueci E aí a gente vai fazer o seguinte pessoal, o sistema NRP, que é o sistema que eu utilizo para ensinar vocês a tocar músicas A gente, enfim, fala o nome das notas, como tem escrito aí de baixo, de cada notinha A gente fala o ritmo e a gente faz a posição do saxofone Então por exemplo, começando aqui, a gente tem Si, Lá, Sol Então eu falo Si, Lá, Sol com o ritmo e com a posição e o nome do outro Depois, Sol, Si, Ré, Si E aí eu faço a posição, eu digo o nome da nota com o ritmo Então, Sol, Si, Ré, Si Depois, Sol, Mi, 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 Mi E aqui um adendo, as colcheias, elas são um pouquinho swingadas, enfim, nesse ritmo Então, Sol, Mi, 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 Mi Não é Mi, 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 Mi É Mi, 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 Mi É um pouquinho swingado E aqui, Mi, Mi, Fá, Mi, Ré E aí você faz a posição Mi, Mi, Fá, Mi, Ré Essa é a primeira parte, enfim, do primeiro fragmento Então esse fragmento aqui todo, ele é composto por essa primeira parte Aqui, fazendo as posições, tá? Com as posições Si, Lá, Sol Sol, Sol, Si, Ré, Si Depois Sol, Mi, 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 Mi Depois Mi, Mi, Fá, Mi, Ré E aí você fala, enfim, a posição, o ritmo e o nome da nota Isso é o sistema NRP Notas, Ritmo e Posição Isso daqui facilita muito a aprendizagem da música, tá, pessoal? Porque o maior problema, quando a gente não aplica o sistema NRP Que é um sistema que eu criei para ensinar vocês a tocar música O maior problema é que você vai ficar tentando tocar, né? Sem primeiro tirar daqui pra cá Uma coisa que eu falo pra vocês é primeiro Tem que ser na cabeça aqui, você tem que trabalhar primeiro a sua cabeça Passar pro instrumento Não é o instrumento querer passar pra cabeça É a sua cabeça que tem que trabalhar pra poder executar Depois, quando você for soprar Você fizer, enfim, esse passo a passo que eu tô passando pra vocês Vai ser muito mais fácil Porque você já praticou, né? Sem soprar no saxofone Prestando atenção no nome da nota Prestando atenção no ritmo E prestando atenção na posição do saxofone Seguindo Depois Si, Ré, Ré, Mi Depois Si, Si, Ré, Si E aí repete praticamente, né? Sol, Mi, 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 Mi E aí depois Mi, Mi, Fa, Mi, Ré Certo? Vamos tentar tocar agora, né? Que a gente fez o nome Enfim, a gente fez o sistema NRP aí Pra facilitar a aprendizagem Vamos tocar uma vez Daqui, esse primeiro fragmento musical inteiro Todo esse quadradinho azul, tá? Então do Si aqui até a nota Ré Certo? Vamos lá Do começo Quanto a 1, 2, 3 A gente toca Montem o seu saxofone e toca junto comigo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, e 1, 2, 1, e 1, 2, 1, e E aí eu vou lembrando, né, claro, do acompanhamento, o acompanhamento basicamente fica, né, um pouquinho swingadinho, a melodia, E aí eu vou lembrando e tocando, pessoal, meio de ouvido mesmo, tá, eu motivo vocês, essas músicas mais populares, assim, toca de ouvido, cara, é até melhor a gente escutar a música, até indico vocês fazerem isso, né, escuta a música e depois toca, tá, e aí o segundo fragmento musical que a gente tem, que é a continuação da música, que a partir do 24 a gente tem, né, outro fragmento que é o segundo, tá, então, ó, tudo que tiver aqui dentro do quadrado é fragmento musical, né, E aí a segunda parte da música, sol, lá, sol, si, si, né, e aí a gente faz a posição, diz o nome da nota e o ritmo, tá, si, dó, si, si, lá, lá, certo, depois isso aqui, mi, mi, ré, mi, mi, ré, mi, dó, e aí seguindo, mi, sol, mi, ré, E aí, si, si, dó, ré, ré, dó, lá, si, ré, sol, 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 lá, sol, si, si, sol, né, e aí volto pro tema, né, si, ré, ré, mi, e aí, pessoal, é muito importante a gente fazer esse trabalho, né, do sistema NRP, notas, ritmo e posição, Então, é, dentro do meu curso, iniciante do sax, eu faço isso de forma separada, né, primeiro a gente aprende as notas, depois a gente fala o ritmo, depois a gente faz a posição, E aí, só então, a gente, enfim, junta tudo e toca, né, vamos tentar tocar aqui, então, do sol até a nota mi, aqui, né, e aí a gente acabou praticamente a música, tá, bem facinho, né, de tocar, então, um, dois, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Certo? E aí depois a frase pode voltar, né? Que é o Si, Ré, Ré, Mi E aí, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês Todas essas colcheias que tem terminação Sem, por exemplo, cair no próximo tempo Ela é curtinha, né? Então, por exemplo, aqui, ó Mi, mi, Ré, Mi Você faz Mi, Mi, Ré, Mi Não é? Mi, Mi, Ré, Mi Então Isso aqui é coisa de linguagem, né? Então, por exemplo, aqui, ó Si, Ré, Ré, Mi Ele até coloca o ponto aqui nesse caso, né? Terminou Por mais ser mínimo, por exemplo Mas terminou numa nota aqui Que ele quer que dê esse contraste com o resto das outras notas, né? Então Si, Ré, Ré, Mi Isso, de alguma forma, né? A gente fala que é a linguagem, né? A maneira que a gente toca a música, né? Então, essa levadinha, por exemplo, assim De Mi, Mi, Ré, Mi É isso aqui que vai dar o swing da música, né? Então, muito importante Agora, pessoal, pra terminar a nossa melodia, né? Do Three Little Words Difícil de falar esse negócio, cara A gente vai tocar aqui o fragmento musical 1 E o fragmento musical 2 E depois eu vou deixar aqui a partitura Com a referência pra vocês tocarem junto comigo, tá? E aí vai passar a partitura, né? Enfim, com acompanhamento E você toca junto comigo Vamos lá Uma vez tudo Um, dois, três 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 Legal Então, pessoal Essa daqui, basicamente É a melodia Aqui pra baixo, né? Vocês vão ver que é praticamente A mesma coisa do começo Então É Si, Ré, Ré, Mi Depois Sol, Si, Ré, Si E aí volta de novo Sol, Mi, 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 Mi Mi, Mi, Fa, Mi, Ré É a mesma coisa do começo Que é a mesma coisa do primeiro fragmento E, pessoal Essa daqui É a música do Bob Marley Pratique aí o sistema NRP Fale o nome das notas Ritmos E posições Pratique as posições Sem tocar mesmo o seu saxofone E isso adianta muita coisa, né? E pratique por fragmentos musicais Através da metodologia dos fragmentos Você consegue Manipular melhor o seu estudo Muitas pessoas Quando vão estudar, por exemplo Estuda tudo Enfim, aqui A música toda E acaba, enfim Não focando em alguma parte E é importante a gente fazer essa divisão Pra poder aprender a tocar uma música Agora Com vocês aí A partitura Depois eu tenho um recadinho muito importante Certo? Pratica bem Volta aí A partitura Toca junto comigo É muito importante Essa prática A partitura E a powerful Se inscreva no canal. 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 Pessoal, é muito importante que você entenda que essa partitura e muitas outras músicas estão disponíveis no curso Iniciante do Saxo para Download. Se você quer ter acesso a essas partituras, quer ter acesso a aulas passo a passo para você aprender a tocar saxofone, é só você clicar no link que está aí no topo dos comentários. Clica aí, vai para o meu site, assina lá o curso. É bem baratinho para você ter acesso a centenas de partituras e playbacks para você baixar e tocar, enfim, aí na sua casa. Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa aula. Se inscreva no canal para se tornar aluno e aluno do canal Aprenda Saxo. E nos vemos na próxima aula. E nos vemos na próxima aula. Falou! Paz e amor para você, hein?